Ayrton Senna da Silva, você que é mais novo, mais ou menos ali pela década de 2000 pra frente, talvez até já tenha ouvido falar desse nome, mas não tá muito familiarizado. Agora se você é da década de 90, 80, pra trás, sabe muito bem de quem eu tô falando. O piloto de corrida que até hoje é considerado um dos maiores ídolos brasileiros. No dia 1º de maio de 1994, a exatos 26 anos, o mundo perdia um dos principais pilotos da história da Fórmula 1. Uma dor imensa, porque naquele dia nós perdemos aquele que, pra muitos, é uma lenda. Hoje os jovens podem não entender por que um piloto de corrida é tão idolatrado assim. Então nós separamos cinco motivos, cinco feitos históricos, pra você entender o que Senna significa. Grande prêmio de Mônaco, em 1984. GP de Mônaco é o mais curto e o mais travado do campeonato mundial. Era apenas a quinta corrida do Senna na Fórmula 1. Naquele dia, o domínio dele na chuva assombrou a todos. Ele largou em 13º lugar, ganhou 11 posições e colou no líder, Alan Prost, o seu eterno rival. Mas, a corrida foi interrompida por conta da chuva e finalizada. Assim, o Senna ficou em 2º lugar. Rolam uns boatos aí que o presidente da Federação Internacional do Esporte Automobilístico, a FISA, pediu pra encerrar a prova. E ele era amigo pessoal do Prost, que foi declarado como vencedor daquela corrida antes que ele fosse ultrapassado por Ayrton. Vamos combinar que deu medinho, né? Grande prêmio de Portugal em 1985. A primeira vitória do Senna na Fórmula 1. Com o carro sem controle de tração e uma caixa de câmbio manual, ele havia qualificado o seu Lotus na Poli pela primeira vez embaixo de muita chuva e com Prost e De Angelis logo atrás. Senna venceu por mais de um minuto em cima do 2º colocado. Nessa corrida, ele foi tão dominante que também ganhou o seu primeiro Grand Slam. Venceu a Poli, liderou todas as voltas e estabeleceu a volta mais rápida da corrida. Que é a maneira melhor de levantar o caneco da sua primeira Poli. Grande prêmio do Japão em 1988. Nessa corrida, Senna se classificou na Poli. Não conseguiu largar com problemas do carro e caiu para a 17ª posição. Porém, já nas primeiras voltas, Ayrton ultrapassou nada mais, nada menos que oito adversários. Ganhou posições até ultrapassar o Prost, que era o primeiro. Daí foi emoção até o final, com o Prost na cola, mas o Senna não cedeu e terminou com 13 segundos de vantagem para o francês, conquistando assim o título. Grande prêmio do Brasil em 1991. Senna já era bicampeão do mundo e teve que esperar 7 anos, desde a sua estreia, para desfrutar de uma vitória eufórica dentro de casa. E não foi nada fácil. A McLaren que o Senna pilotava perdeu praticamente todas as marchas, isso sem falar do desgaste físico acima do normal. Mesmo assim, Senna conquistou a Poli e no final da corrida, teve que ser retirado com a ajuda dos médicos do seu carro para poder subir no pódio. Claramente, uma das corridas mais lembradas do piloto brasileiro. Grande prêmio europeu de 1993. No GP da Europa, Ayrton Senna se classificou na quarta posição, Schumacher era o terceiro. Os pilotos da Willian, Alan Prost e Damon Hill estavam na primeira fila, e nesse ano, reinavam supremos com seus carros de última geração. Tinha um controle de tração, suspensão ativa e um motor Renault fenomenal. Já na largada, Senna caiu para a quinta posição, mas tudo isso era um prelúdio do tricampeão mundial para que ele apresentasse uma das mais brilhantes exibições de corrida durante uma primeira volta. Saindo da quinta posição ao primeiro lugar, antes de cruzar a linha da segunda volta. O Senna venceu a corrida em condições climáticas horríveis e de constante mudança, e balançou a bandeira quadriculada pelo menos uma volta à frente de todos os pilotos, com exceção de Damon Hill. Ele liderou 71 das 76 voltas naquele dia. A corrida é comentada por várias razões, e ganhou o nome de Lap of the Gods, a corrida da volta perfeita. E essa maravilha mostrada pelo brasileiro continua sendo favorita e intocável até hoje. A corrida é a grandeza, e 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 a grande A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL